Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar um pouquinho de Notebook, mudar um pouquinho o assunto, sair um pouquinho de celulares, de aplicativos e falar um pouco de Note. Quem acompanha o meu site ou o canal há mais tempo sabe que eu uso um MacBook Pro para fazer edição, para fazer todo o meu trabalho, né? Um MacBook Pro de 15 polegadas de 2011. Essa máquina apresentou já alguns problemas, né? O primeiro foi um aquecimento, né? Até foi o objeto de recall. Eu tive um problema na GPU, essa GPU aqueceu demais e foi necessário substituir a placa mãe e a placa de vídeo, né? Substituíram no recall o pacote completo. A máquina voltou, mas não voltou tão boa assim, continuava aquecendo. Com o passar do tempo e, infelizmente, depois da garantia de três meses para esse reparo, a câmera de videoconferência, né? A iSight, acho que chama alguma coisa assim, ela parou de funcionar e a performance deste notebook, ela começou a sofrer uma degradação gigante, ao ponto dele ficar com uma performance semelhante para até mais lenta do que o meu MacBook Air, o MacBook que está com a família, né? Está com a minha esposa hoje. O MacBook Air de 11, que tem quatro de RAM e dois 5.6, se eu não estou enganado, de HD e SSD. Enquanto que o Mac, ele estava com 240 de SSD e 16 GB de memória RAM, além de ser um i7 quadricore 2.2, contra um i5 de 1.8, se eu não me engano. Então, o que aconteceu? Começou a ficar com a performance ruim, mas eu ia seguindo em frente por conta dos programas que eu uso há muito tempo. Neste final de semana aconteceu isso aqui, que dá para ver na tela, que já foi para o lixo, né? Não tinha o que fazer. A fonte pegou fogo, praticamente pegou fogo, entendeu? Ela começou a queimar, a máquina começou a aquecer muito, a fonte começou a ficar com uma temperatura estranha, mas assim, dentro do normal, não mais quente do que o normal, mas o cabo começou a pegar fogo. Essa fonte aqui, ela custa 650 reais no oficial, no paralelo deve custar os seus 200 reais, mas assim, se no oficial aconteceu isso, eu fico com receio do paralelo, de jogar mais dinheiro fora, né? Então, eu cheguei no ponto que, infelizmente, eu não posso prosseguir com essa máquina, e ela é uma máquina de 5 anos já, e apesar de ter uma, no papel, ser uma máquina muito boa, ela não estava mais aguentando, né? Aí eu comecei a procurar, bom, alternativas para resolver esse problema. Primeira alternativa até mostrar para vocês, trocar por uma atual, uma que seria essa, a minha máquina antiga nos dias de hoje. Como eu preciso de um pouquinho mais de espaço de HD para poder fazer as edições de vídeos, e eu tenho muitos programas instalados, muitos programas de áudio, que eu não consigo abrir mão, infelizmente, porque são programas que eu utilizo com uma frequência razoável, eu preciso, de preferência, do modelo de 512, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, um processador 2.5, 512 de SSD, ó, é um i7 quadricor, com um turbo boost até 3.7, 16 de memória RAM, de 1.600, o que mais? E uma placa de vídeo de 2 gigas. Só que aqui, ó, estamos falando de 23.500 reais, para mim é impossível, é impossível. Vamos pensar em trazer essa máquina de fora? Não tenho viagem programada para tão cedo, e mesmo assim, ia custar um dinheiro razoável, porque não é uma máquina que você traz tranquila, é uma máquina grande, e a chance de você ser parado na volta é gigante, então tem que fazer tudo certinho, tem que pagar o imposto, e aí a máquina fica muito cara. Eu comecei a procurar algumas alternativas aqui no Brasil mesmo. Primeira alternativa, esse Lenovo aqui, que é um Intel i7, também de sexta geração, tem um SSD de 512, uma placa de vídeo de 4 gigas dedicada, falantes JBL, é cara a máquina, né, é uma máquina para game, mas com certeza ela sobra para edição de vídeos e de imagens. Então, aqui, tem alguns detalhes da máquina, vamos ver lá embaixo, aqui ó. Então, o monitor, né, a tela podia ser um pouquinho melhor, né, ela é Full HD, a do Mac tem uma resolução melhor, eu acho que o processador parece um pouquinho melhor, a placa de vídeo com 4 gigas é o dobro do que eu teria no Mac, a memória é de 16, mas é DDR4, lá era 1600, isso aqui é 2133, o HD deve ser o mesmo, 512 de SSD, e várias entradas, várias conexões, e tem a câmera 3D, né, a RealSense, que também é interessante, você tem ainda um subwoofer embaixo, né, então é uma máquina bem legal, não conheço ninguém que tenha comprado o Lenovo, então eu fico com um pouco de pé atrás, mas no papel aqui, né, nas especificações, a máquina é muito boa. Um leitor do meu blog, ele indicou essa máquina, que seria uma opção interessante, da Dell, tá, que é essa série de game, então, a que seria mais interessante, a mais parrodona, seria, eu acredito que é essa daqui, vamos ver aqui, é o i7, que é de 6 mil reais, também não é barata, só que ela tem metade da memória RAM, a placa é equivalente, 4 gigas, e ela, pelo que me consta, deixa eu até descer um pouquinho mais, a memória RAM, além de ser a metade, ela é 1600, né, contra 2300 e... e não sei quanto, e o HD, apesar de ser um HD de 1 TB, com cache, flash, de 8 GB, é um HD, normal, né, de 5400, não é um SSD, então, aqui, perdemos em alguns pontos, não tem a, a RealSense, mas tem aqui, uma tela equivalente, também, de uma Full HD, de resto, conexões, acho que dentro do padrão, e a máquina até, ela, uma lembra um pouquinho a outra, né, tem esses detalhes em vermelho, tal, então, assim, agora, vou avaliar, por enquanto, eu estou com o XPS 13, que é essa máquina aqui, que eu estou, é, gravando esse vídeo, e, está atendendo, mas a tela é muito pequena, eu teria que comprar um monitor, alguma alternativa, porque para editar os vídeos, eu, essa tela é bem pequenininha, apesar de ter uma resolução legal, é uma tela pequena, e aí, agora, estou vendo o que fazer, né, estou entre, esse Note da Dell, até porque, hoje, eu estou com o XPS 13 da Dell, já há um ano, é uma boa máquina, não, não tive nenhum problema, então, eu tenho uma confiança na marca, e no suporte técnico, mas, pelas especificações, eu achei essa máquina, da Lenovo, bem legal, mas, você está pulando aqui, de, na mais cara, vamos ver aqui, você está pulando de, ó, 6 mil reais, para 11 mil reais, e o que você tem de diferença, é um HD SSD, e uma, e a memória RAM, basicamente, aí, e a câmera, a RealSense, não, são três, coisas, interessantes, e o subwoofer também, quatro, vai, é, mas, eu não sei, se justifica, gastar o dobro, tudo bem, que em tese, eu vou ficar mais tempo, com uma máquina dessa, porque era bem mais parruda, mas, será que vale a pena, pagar o dobro? Então, é isso, estou avaliando, qual a melhor saída, não, não posso, infelizmente, como eu trabalho muito fora de casa, eu não vou poder, optar por um desktop, então, preciso de um Note mesmo, então, por isso que eu estou entre essas duas alternativas, esse aqui, da série 7000, de games, ou, esse Lenovo, também, que é um, uma máquina para gamer, então, vou pensar, vou dar uma, mais uma fuçada, vou estudar com calma, até porque não tem tanta pressa, assim, de realizar essa compra, porque o Delzinho aqui, ele está segurando, ele é um pouco desconfortável, por conta do tamanho da tela, mas, não, não vai matar, né, dá para, dá para segurar um tempo, e mais para frente, aí, eu vou optar, entre uma dessas duas máquinas, ou alguma outra, que pintar, aí, alguma outra sugestão, de repente, vocês tiverem alguma dica, olha, experimenta o Note de tal marca, que pode ser uma boa, tal, estou, assim, aberto, a sugestões e dicas, de vocês, então, é isso pessoal, um grande abraço, o vídeo de hoje, foi para mostrar esse momento, aí, de, eu não estou muito sabendo o que fazer, estou estudando uma saída, para, é, ter um notebook bom, para substituir o MacBook Pro, de 15 polegadas, de 2011, esse MacBook, provavelmente, eu vou acabar desmanchando ele, vendendo ele aos pedaços, porque eu não consigo vender ele inteiro, então, acho que, vai acabar, ou, vou tentar uma assistência técnica qualquer, que tenha interesse, de comprar inteiro, para aproveitar carcaça, teclado, que estão bons, a tela está boa, tal, e aí, paga um precinho, de repente, um pouquinho melhor, ou eu vou vendendo memória, vou vendendo HD, vou desmontando ela aos poucos, vou vendendo, para poder fazer, pelo menos, algum dinheiro, para poder chegar na próxima máquina, então, é isso aí pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo, não esqueçam de, fazer a inscrição no canal, e deixar um joinha aí no vídeo, falou, até mais, tchau tchau.